...ajudar uma família de Farias Brito que está em busca de duas pessoas desaparecidas. A repórter Monique Feitosa tem uns detalhes. Mãe e filha estão desaparecidas há mais de 20 dias. Sem notícias, a família que mora em Farias Brito decidiu vir até a TV Verdes Mares Cariri e pedir ajuda, divulgando aqui no CTV, para que de repente alguém que esteja aí do outro lado possa ajudá-los a encontrá-las. Eu estou aqui com o marido da senhora desaparecida e também pai da criança de 7 anos. Qual o apelo que o senhor faz aqui no CTV? Como é que elas sumiram? Elas foram carregadas por um meio de antigo que se passa por pastor da igreja e ele levou juntamente a minha esposa e a minha filha. Além disso, ele roubou um carro lá da rua de outro irmão e ele levou dinheiro de outro irmão. Aí eu peço a quem tiver notícia, ou vejo em algum canto, que ligue para a gente, dê alguma notícia porque a família está desesperada. Eu quero minha filha. Se volta. A filha do senhor tem apenas 7 anos, essa daqui da fotografia? Amanhã faz 8 anos, a bichinha. Amanhã é aniversário dela. Qual o telefone, seu Antônio, para contato de quem tiver qualquer informação que possa ajudar essa família que está desesperada? 99, 29, 39, 27, é o meu. E tem o 99, 29, 40, 43, que é da minha mãe também. Quais os nomes delas? O nome da minha esposa é Antônia Ferreira de Araújo Silva, conhecida como Marciana. E o nome da minha menina, Yanni Caroline Rodrigues Ferreira, conhecida como Caroline. Eu espero que com essa entrevista aqui no CETV, a família consiga localizar a Marciana e a Caroline, que já estão desaparecidas há mais de 20 dias. Monique Feitosa, para o CETV. E o nome da minha mãe também é Antônia Ferreira de Araújo Silva, conhecida como Marciana, 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 conhecida como Marci Obrigado.